Como resolver 90% dos problemas de IPTV? Se você usar essa técnica, você pode inclusive começar a revender IPTV, porque você vai conseguir dar suporte, vai conseguir resolver os problemas. Nem isso vários revendedores fazem, que é dizer pra o cliente fazer o quê? Desliga a internet, desliga o dispositivo e liga 2, 3 minutos depois, tá? Por que que isso resolve 90% dos problemas de IPTV, pessoal? Porque os parâmetros que estão sendo baixados da internet, às vezes eles se acumulam, às vezes eles geram erro, e quando você desliga o modem e liga de novo, sabe o que acontece? Você elimina esses erros, porque ele reinicia novamente, ele deleta toda a informação que tá congestionada e recarrega a informação. Por isso que essa técnica, esse passo, resolve 90% dos problemas de IPTV. Reforçando, desliga o equipamento e desliga o modem de internet por 2 minutos e liga novamente. Se não resolver, chame seu revendedor. Se você gostou desse vídeo, pessoal, dá aquela curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares pra eles entenderem, ou com os seus clientes também, pra que eles entendam que essa é a técnica mais simples pra resolver um problema de IPTV, tá? Não conseguindo resolver, chama o revendedor. E pessoal, presta atenção. No primeiro comentário tem um link que se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, pode clicar ali e perguntar pra gente, que eu vou ter um prazer de responder pra você.